E aí pessoal, bem com vocês? Eu sou a Paola, estamos começando o vídeo aqui pessoal Pessoal, hoje de hoje eu vim trazer com vocês um vídeo mostrando o meu material escolar O que sobrou do meu material escolar, não é o meu material escolar não Mas o que sobrou pessoal, vamos lá Antes de tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aí E também deixa o like se vocês estão gostando aí dos vídeos Então é isso, agora bora lá Bom pessoal, então vamos começar a mostrar essa minha mochila aqui Pessoal, quando eu mostrei o vídeo mostrando o meu material escolar Eu não mostrei a mochila porque estava meio suja e estava lavando e estava no sol estelido Mas pessoal, uma coisa, isso aqui não é a mochila que eu tinha usado o ano inteiro não Isso é porque a minha mochila teve um problema porque fechou o negócio aqui Quebrou o negócio aqui e acabei não usando Então eu estou usando esse aqui Mas pessoal, olha só o negócio aqui Que não tinha isso aqui antes, esse rasgado aqui não Mas tudo bem, bora abrir aqui a mochila, ok? Pessoal, ah pessoal Eu já volto ali porque, já volto aqui com vocês porque eu esqueci um caderno aqui Que está meio velho, mas ainda dá para mostrar, ok? Então vou lá buscar eles, esperem aí Pessoal, pessoal, está aqui o caderno, é esse aqui que eu tinha usado, já tinha mostrado para vocês no material escolar Olha só como ele está tudo aqui As figuras não estão aqui, já tirei a metade aqui, mas tudo bem Ainda continuam aqui algumas Olha aqui os negócios aqui Está tudo aqui mesmo Tudo foi aqui, pera aí, vou mostrar para vocês aqui rapidinho Só pessoal, não acedado para vocês verem aqui Mas está assim, olha Tudo... Não, não está vazio não Mas está, foi tudo meio solto Nem sei se está solto as coisas aqui, olha Vocês verem aqui Vou mostrar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês Tem também aqui, olha A matéria de religião ainda estou usando aqui Ainda nem a metade aqui Olha só Pessoal, uma coisa que eu faço bastante na religião é fazer redações aqui Que eu fiz muito Olha só Hum... Tem aqui É, tem aqui também, olha Coisa de redação assim Que é muito... Que é muito mesmo com trabalho Não, não, não É meio dificultoso Só para fazer aqui, pera aí Assim, aí Aí Vamos lá para o resto do madrão Esse aí, eu tenho três cadernos aqui Tem o três Só que... Não... Vamos ver esse aqui Olha só esse aqui, olha Esse aqui é bem novo Não tem nada aqui não Porque a matéria matemática acabou E eu tive que comprar esse aqui Porque não tinha mais matéria no outro caderno não Vou já mostrar para vocês aqui Então, vou aqui Por enquanto eu estou usando esse aqui Olha só Tem coisa de história aqui Que eu também usei Vou usar para o outro Que é esse amarelo aqui Amarelo aqui Vou usar como está ele pessoal Aqui Olha Coisa de... Que eu fiz... Eu fiz isso aqui hoje Esse aqui hoje, olha Não Não é esse aqui não É o outro aqui Olha Fiz três Coisa enorme aqui, olha De... De... Tecnologia Isso é muito... Legal isso aqui Pessoal, e olha Tem aqui, olha Aqui, olha Um negócio Aqui é o Lucas Neto Isso é o Lucas Neto aqui, olha 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 Ó, vou mostrar aqui tudo Tem mais aqui, olha Vou ver aqui Agora vamos lá pro... Pro estojo pessoal Ó Pessoal, esse estojo aqui eu usei ano passado também E continua novo Eu nem sei se ano que vem eu vou comprar outro Mas eu aqui vou comprar outro sim Porque estojo dura quase um ano inteiro É, quase que dura muito tempo assim Pessoal, olha só essa caneta aqui Que tá tudo aqui Pessoal, o estojo tá meio sujo aqui, tá bom? Então Tá bom Daqui Pera aí, pessoal Aí, pessoal É... Aqui, olha Tem... Aqui, pessoal Só como tá tudo aqui, olha Ó Tem... Tem marca-texto Marca-texto Eu nem uso Uso direito aqui Mas... Às vezes eu uso, tá? Marca alguma coisa, né? Também tem a tesoura aqui Que é bem útil, né? Porque... É bem... Importante a tesoura, tá? Cortar as coisas Também tem essa foto aqui Que tá... Tá meio velho aqui, ó Tá... Tá sujo o negócio aqui Porque quando eu mostrei o... Mostrando aqui... Mostrando lá o outro vídeo O último vídeo lá que eu fiz Mostrando o meu material O material Tava... Tava bem novo, mas agora... Só como tá aqui, ó Estão vendo? Que... Tá tudo Pessoal, peraí Ah... E olha só, meu... Pessoal, não... Não liguem, não Porque meu apontador quebrou aquele... Aquele pequenininho aqui, ó Olha só como ele tá Tem a tampa aqui também Olha só Tá todo quebrado Mas tem outro aqui, ó Aqui Como ele é aqui, ó Pra vocês verem É de urso Mer... Merletron Nem tinha reparado nesse nome aqui Mas, ó Ele é coisa assim, ó Aqui, ó Peraí Aqui a ponta Aí, ó Ele fecha o negócio aqui Mas, enfim, pessoal Olha só como está... Pessoal, eu só tenho esse aqui de lápis Pessoal, olha como tá esse lápis aqui pequenininho, ó Nem tá apontado Deixa eu apontar ele aqui Aí vocês devem imaginar como vai ficar Aí, ó Aí, ó Acabei de apontar ele aqui, ó Mas tem outro aqui, ó Que vocês estão... Vocês já viram Já viram Naquele vídeo E tá aqui ele Deixa eu ver aqui mais... Ah... Eorex Olha só como tem esse Eorex aqui, ó Que tá bem... Velho, tá Precisa fazer daqui, ó É... Pintar de caneta O que eu mais não mostrei aqui? Eu acho que eu já mostrei tudo Ah, não Tem essa caneta aqui, ó Eu... Perdi a... A... O negócio aqui, a... A tampa Mas, pessoal Esse aqui foi o vídeo Ó... Pessoal Não sei dar pra vocês verem Não sei dar pra vocês verem Mas tá sujo Minha pochete aqui Gostoso Mas, pessoal Tudo bem Esse aqui foi o vídeo O vídeo Vocês tenham gostado aí Mostrando o que sobrou no meu material É... Já mostrei esse aqui Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like no vídeo Pra saber que vocês estão gostando muito Então, é isso Me siga lá no Instagram Que eu posto muitas fotos lá Então... Um beijo pra vocês Se inscreve no canal E compartilhe o vídeo Pra todos os seus amigos aí Fazerem se inscrever Pra me ajudar aí A chegar aos 200 inscritos Então, é isso Um beijo pra vocês E... Tchau!